Seguinte pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo diferente do que vocês estão acostumados Eu vou fazer aqui um vídeo criando os personagens da casa mágica da Gabi aqui no PKXD Então se você gosta da casa mágica da Gabi, já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho E vem aqui você fazer parte dessa incrível família que é a família Felina né Porque nós dois gostamos muito de gatos Então agora eu vou começar criando a personagem principal que é a nossa querida Gabi né Eu vou fazer a Gabi já quando ela já entra na casa mágica dela com aquela incrível olheirinha né Olheirinha não, orelhinha de gato muito fofinha que eu acho muito legal Então ó, geralmente as orelhinhas de gato fica nessa parte aqui ó Deixa eu ver, deixa eu ver qual orelhinha de gato vai ficar melhor pra representar a Gabi Então a orelhinha da Gabi é tipo branca, então eu acho que pra representar ela Deveria ser alguma coisa que envolvesse branco né Obviamente não vai ficar nem um pouco legal, nem um pouquinho parecido Então ó, peraí, 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 deixa eu ver se eu encontro alguma coisinha aqui que lembre bastante Aqui não tem, mas, mas eu posso usar essa daqui Que é a orelhinha da Hello Kitty né, que lembrou um pouco Então beleza, deu certo E agora eu vou pegar aqui, vou pegar o cabelo da Gabi Só que o cabelo da Gabi não tem exatamente o cabelo dela O cabelo dela é mais puxado pro cacheado Mas a gente pode colocar como se ela tivesse com o cabelo amarrado Assim não fica tão legal Mas eu vou deixar mais ou menos assim Olha, eu achei bem legal desse jeito Quando ela amarra o cabelão dela aqui é muito bonito Então depois disso eu vou fazer ela pra ficar assim E agora eu vou colocar aqui um olho de menina Porque a Gabi é muito legal Então olha, pronto Até aqui tá tudo certo E agora eu vou continuar mostrando aqui as outras partes da roupa dela Então pessoal, a Gabi ela não usa uma roupa vermelha Mas como não tem nenhuma variação aqui dessa minha roupa pra uma roupa rosa Eu vou acabar usando ela e também vou colocar aqui esse tênis desse jeito Pronto E agora eu vou tirar também as luvas Porque a Gabi não usa nenhuma luva assim desse jeito E também eu quero pegar um tênis mais puxado pro rosa Tipo esse daqui E a nossa Gabi já tá totalmente pronta, né Não tá tão parecida assim Mas também tá bem, mas bem legal Eu curti essa Gabi versão PK-XD Então olha, agora eu vou fazer os animaizinhos dela, né Que são os gatinhos dela da imaginação E o primeiro que eu vou fazer vai ser o Pand, né Porque o Pand é o fiel escudeiro Um dos maiores amigos da Gabi Então olha, né Pra ficar um pouquinho mais legal Eu vou pegar aqui o meu gatinho, né Que é o Felino Vou pegar ele aqui E vou transformá-lo ele na versão do gatinho da Gabi, né Que é o Pand Então olha, agora eu vou pegar ele Cadê que aparece, menino? O que você não tá aparecendo? Ué, não tá querendo aparecer, não? Que coisa estranha é essa? Deixa eu ver... Não, não, ele não quer aparecer hoje Ele tá com vergonha hoje O meu querido Felino O que tá acontecendo com ele? Ah, não sei Mas olha, beleza, né Já que ele não quer aparecer Eu vou colocar o Snow Porque com o Snow Eu vou conseguir basicamente mexer nele E transformar ele num gato Pra lembrar o Pand Então olha, seria legal se eu tivesse Meio que orelhinhas de gato Pra colocar nele também, né Ia ficar bem bonitinho E muito, mas muito fofo Então olha, como não tem Eu vou colocar esse chapéuzinho aqui Como se o Pand Tivesse usando Deixa eu ver Na verdade Eu vou colocar ele Como se ele estivesse usando Um chapéu de cowboy Então ó Esse daqui ficou o Pand Que eu gostei muitão E agora Vamos fazer o próximo E agora Vamos criar aqui O próximo, né Que é o Cake O Cake Ele também é bem branquinhozinho Assim Muito parecido com o Snow Só que eu quero ver se eu não tenho Nenhum outro animal Pra eu conseguir fazer isso Eu vou fazer com esse outro gato aqui Ele é bem pequenininho Eu quero ver se eu consigo Colocar nele Uma roupinha, né De Como se ele fosse Um confeiteiro Ou então Como se ele fosse Um Um bolo, né Que assim fica bem legal Hum Deixa eu ver Deixa eu pensar Pelo jeito Não vai ter como a gente colocar Pra ele parecer Um bolo Mas a gente pode fazer Ele Se transformar Em uma coisa Que lembre muito Mais um bolo Que é muito Mas muito Fofinho Como por exemplo O Cake Vestido Sabe de que? De unicórnio Olha Que coisa mais Fofinha Que ficou O Cake Que você pode fazer também aí Na sua casa Então vamos agora Para o próximo E agora Vamos fazer aqui A sereata A sereata É uma sereia Gata Então olha Primeiro A gente vai ter que mexer aqui Na parte das configurações Para transformar O nosso querido gatinho Em uma sereia Como não tem como A gente trocar as pernas dele Eu vou fazer Um gato Com um peixe Na cabeça Eu gostei Muito E eu achei Muito divertido Esse né Deixa eu até comprar aqui E olha Que legal Que ficou Aqui A nossa querida Sereata Mas para sereipeixe Na verdade Peixeato Peixeato Que é peixe gato Nossa Eu gostei demais Desse daqui Esse até agora É o meu preferido E agora pessoal Eu vou fazer aqui O risonho O risonho aqui Eu acho que é o mais fácil De todos Para você conseguir fazer Porque Ele é um gato Mas ele tem tipo Basicamente Um montão De tentáculos Eu considero aqui Um tentáculo Porque ele é super divertido E risonho E para expressar ele aqui Eu já sei o que eu posso colocar Eu vou colocar ele Como se ele estivesse usando aqui Esse headset aqui Para ficar bem bonitinho Para lembrar O risonho Olha Ficou mais ou menos assim E eu curti demais Esse risonho aqui Que a gente criou Não ficou tão parecido assim Mas é A melhor versão Para a gente Transformar Esses personagens Que a gente Tanto gosta Aqui no PKXD E o próximo gatinho Que a gente vai criar agora Vai ser A BB Caixa Isso mesmo né Que é A gata Da basicamente Do artesanato E da criatividade Que você sempre tem que ter Então olha Ela é sempre focada Mais no rosa né Eu sempre entro aqui Mas na verdade Dessa vez A gente tem que vir aqui E como ela é muito Mas muito criativa Eu vou colocar aqui Esse chapéuzinho aqui Desse jeito bem bonito Melhor Eu vou colocar Como se ela tivesse criado aqui Esse chapéu De unicórnio Pronto Comprei E ficou muito legal A nossa querida BB Caixa Da Gabi Né Na verdade A Casa Mágica Da Gabi E olha pessoal Esse foi o vídeo aqui Onde a gente cria Os personagens De A Casa Mágica Da Gabi Mas faltou um montão ainda E se você quiser A parte 2 Eu vou fazer aqui Tá Então comenta aí embaixo Se você quer mesmo A parte 2 Desse vídeo De criando personagens Que eu adoro fazer Então é isso pessoal E tchau E aí Felina Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever no canal E um abração Do seu amigo Leon o Leão